Eles são conhecidos por suas características distintas, como a tromba longa, presas de marfim curvadas e um corpo coberto de pelos. Existiam várias espécies de mamutes e hoje eu trouxe para você as descobertas mais recentes sobre essa extinta espécie. Já vai deixando o like se você gosta de conteúdo sobre a pré-história e aproveite para se inscrever porque tem vídeos novos toda semana sobre os fatos mais inacreditáveis do mundo. Os mamutes eram membros da família Elefantidae e pertenciam ao gênero mamutus. Eles são conhecidos por suas características distintas, como a tromba longa, presas de marfim curvadas e um corpo coberto de pelos. Existiam várias espécies de mamutes, incluindo o mamute lanoso, mamutus primigenios, o mamute colombiano, mamutus columbi e o mamute da estepe, mamutus trogontari, entre outros. Eles viveram na África, Europa, Norte da Ásia e América do Norte, em climas temperados e frios. Os mamutes podiam ter presas que atingiam até 5 metros de comprimento. Eles tinham uma camada espessa de pelo e uma camada de gordura para ajudar a suportar as baixas temperaturas dos locais onde viviam. Acredita-se que os mamutes se extinguiram há cerca de 5, 600 anos, provavelmente devido às alterações climáticas do fim da Idade do Gelo e a caça predatória pelo ser humano. Na Sibéria, foram encontrados restos congelados de mamutes em excelente estado de conservação, o que permitiu estudos genéticos e a descoberta de que o mamute é mais próximo do elefante asiático do que do africano. Atualmente, há especulações sobre a possibilidade de clonar o DNA de fósseis de mamutes para reviver a espécie, especialmente o mamute lanoso. A intenção é inserir esses animais clonados em uma reserva natural na Rússia, chamada Parque Pleistocenum. Esses gigantes pré-históricos são fascinantes não apenas por sua biologia e história, mas também pelo impacto que tiveram no ambiente nas culturas humanas ao longo do tempo. Pela primeira vez, cientistas usaram elementos químicos em uma antiga presa de mamute para revelar uma biografia pré-histórica detalhada. Eles conseguiram descobrir detalhes sobre as atividades do mamute desde o nascimento até a morte, refazendo seus passos através da Era do Gelo no Alasca ao longo de 28 anos. Uma análise de genomas de 23 mamutes, incluindo um dos mais antigos espécimes conhecidos com 700 mil anos de idade, revelou traços evolutivos inusitados do mamute lanoso. Essas descobertas são importantes para entender melhor a história evolutiva dos mamutes e podem fornecer informações valiosas para estudos sobre a extinção de espécies e as mudanças climáticas. Embora não haja registros diretos da comunicação dos mamutes, é possível inferir que eles se comunicavam de maneira semelhante aos elefantes modernos, que são seus parentes mais próximos. Os elefantes usam uma variedade de sons, gestos e toques para se comunicar entre si. Eles emitem sons de baixa frequência, conhecidos como infrassons, que podem viajar longas distâncias e são usados para comunicação a longo alcance. Também utilizam trombadas, toques e movimentos da tromba para comunicação a curta distância. É provável que os mamutes também usassem métodos semelhantes para interagir socialmente, coordenar movimentos do grupo e expressar emoções ou intenções. Os mamutes se adaptaram ao frio de várias maneiras notáveis, permitindo-lhes sobreviver em ambientes extremamente frios durante a Era do Gelo. Os mamutes tinham uma pelagem espessa e longa que os protegia das baixas temperaturas. Esses pelos longos ajudavam a reter o calor do corpo e serviam como isolamento contra o frio. Sob a pele, os mamutes possuíam uma camada de gordura que também ajudava a isolar o corpo e a manter a temperatura corporal estável. As presas dos mamutes não só eram usadas para defesa e para manipular objetos, mas também podiam ser usadas para cavar na neve em busca de comida. O sangue dos mamutes tinha propriedades especiais que evitavam a coagulação em temperaturas muito baixas. Pesquisadores descobriram que a hemoglobina dos mamutes tinha uma adaptação que permitia liberar oxigênio sem coagular, mesmo em temperaturas extremamente baixas. Essas adaptações eram essenciais para a sobrevivência dos mamutes nos habitats gelados em que viviam. Sim, os humanos caçavam mamutes principalmente por sua carne e presas. A carne dos mamutes fornecia uma fonte rica de alimento, enquanto as presas, que eram feitas de marfim, eram utilizadas para fazer ferramentas, armas, abrigos e objetos de arte. Além disso, a pele e outros materiais do corpo dos mamutes também eram aproveitados para vestimentas e coberturas. A caça aos mamutes era uma atividade que exigia cooperação e estratégia por parte dos humanos, e os restos desses animais encontrados em sítios arqueológicos mostram que eles foram uma parte importante da vida dos nossos ancestrais. No entanto, há um debate entre cientistas sobre o papel exato que a caça humana desempenhou na extinção dos mamutes, com alguns estudos sugerindo que as mudanças climáticas tiveram um impacto mais significativo.